A Aixão é um contato importantíssimo com nossos clientes diretos e indiretos. É uma oportunidade de promover um relacionamento com empresas. O fato de você estar na Aixão já dá uma credibilidade muito forte para a empresa. É uma grande rede de negócios, é uma oportunidade única de você conhecer pessoas interessantes que se preocupam em investir no relacionamento para provedir no meio que trabalha. Sempre que você participa de uma feira como essa, você agrega muitos contatos. Eu acredito que vai abrir as portas para muitos negócios dentro da empresa. É impressionante o número de pessoas interessadas, não só em fazer negócio, mas como em conhecer realmente o que a sua empresa faz. Fazer parte desse evento e mostrar a oportunidade que a TIM tem para todos os visitantes é muito importante para a TIM e para os visitantes. A expectativa minha está sendo superada a cada hora que passa. Um momento gratificante e extremamente produtivo a médio e longo prazo. A gente acredita muito na força das parcerias. Estar na Aixão é significativo por isso, para buscar parceiros e estabelecer conexões que vão ser importantes para o desenvolvimento dos nossos projetos. Já acertamos várias reuniões que vamos fazer em breve. Bom demais, ter novos contatos, novos relacionamentos e o público é sempre muito focado. Venha para a Network Night 2014. Realmente é um investimento legal para quem quer expor. Quem não conhece, que venha conhecer. É uma grande oportunidade, um excelente ambiente de negócios. Olha, a gente não pode passar 2014 sem participar da feira porque as possibilidades de negócios são grandes. A gente não pode passar 2014 sem participar da feira porque as possibilidades de negócios são grandes.